Yuri, ferrou. Você precisa fazer o Pokémon Máquina de Combate mais rápido possível. Ah, Dask, eu já falei pra você não ficar vindo aqui na minha casa, mano. Agora que a gente tá em uma aliança, é fácil e fácil alguém tentar espiar a gente, mas Pokémon Máquina de Combate, você sabe que eu nunca falei isso pro pessoal de casa, né? É, eu sei, mas eu descobri uma coisa que vai te obrigar a fazer ele hoje. Dask, cuidado, cara. Pokémon Máquina de Combate é, tipo, o último recurso. Eu só vou fazer ele se a situação ficar super crítica. A situação vai ficar super crítica. Ixi, tá bom, me conta. Basicamente, agora o Rotom ficou inútil. Mas você esqueceu que eu tô com uma órbita do Articuno pronta pra ser usada? O Articuno vai ser mais inútil ainda, você precisa fazer a Máquina de Combate. Eu tava espanando a galera dos Arceus, só que eu ouvi o Wolf falando com o Breno pra colocar a guilhotine numa champ. E você sabe, se colocar a guilhotine nele, o plano do Rotom já era. O Fissure e o Sheer Code o Rotom aguentam, já que ele levita e é do tipo gelo. Agora, se colocar a guilhotine, que é um ataque do tipo normal, que também mata em um hit, tanto o Rotom, o Articuno, o Delibir, de todos os Pokémon que são imunes, também vão morrer com um único ataque, meu Deus. Então é agora com você, Yuri. Você precisa fazer o Pokémon Máquina de Combate. Eu tava mantendo esse Pokémon em segredo porque ele é literalmente proibido. E ainda bem que o Daski me avisou sobre essas mudanças no matchamp do Wolf. Porque colocando Fissure e Sheer Code e guilhotine na evolução desse camarada, ele vai conseguir derrotar qualquer Pokémon com um único tapa. Até mesmo fantasmas, voadores, elétricos, e até o tipo gelo do Articuno e Rotom que eu tava planejando. É bem fácil de entender. A habilidade no guard que o matchamp do Wolf tem faz com que todos os ataques acertem. E como vocês sabem, Fissure, guilhotine e Sheer Code dão 100% da vida em dano. E juntando com essa habilidade, esses ataques sempre vão acertar. Ou seja, mata qualquer coisa. Então, a partir de agora, começa o nosso plano pra criar o Pokémon Máquina de Combate. Vai conseguir fazer a mesma coisa com machoque de Fissure, guilhotine e Sheer Code. Só que 10 vezes melhor. Vai ser muito difícil criar o Pokémon Máquina de Combate. Então, bora começar. Essa barrinha aqui de cima mostra o nosso progresso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar o Pokémon base pra Máquina de Combate, que tá bem aqui na frente voando. Não foge não, meu amigo. Vai ser o PJ. Vamos colocar a natureza Jolly nele, que é pra priorizar a velocidade. Já que o nosso objetivo é aquele ataque primeiro. Vou até aproveitar que ele não entrou de primeira pra pegar aqui 13 Premier Balls. Que vocês sabem que os meus pokémons principais têm que ser na Premier, né, gente? Vale muito a pena ter essa partícula irada quando a gente joga Pokébola. A primeira parte tá completa? Ainda não. Como vocês podem ver, a habilidade do PJ não é no guard, que é o que a gente precisa. E os ataques dele estão tudo errados, mano. Vou apagar todos esses ataques aqui sem dó. Apaga tudo. Por enquanto, a única coisa certa é a natureza. Por isso mesmo, já bora evoluir esse camarada pra Pidgeotto. E na sequência, Pidgeot. Pelo menos agora, o futuro da máquina de combate já tá na última forma. Mas como dá pra ver aqui em cima, a barra ainda não desbloqueou. Isso é porque ele precisa estar no nível 100. Agora sim. Olha ali em cima. Primeira etapa da máquina de combate foi completa. O próximo objetivo é transformar a habilidade desse Pidgeotto aqui em no guard. Por enquanto, é Tangled Fit. Colocando a habilidade no guard, todos os ataques dele vão acertar. Pra fazer isso é muito fácil. Olhando na barra de progresso, dá pra ver o que a gente precisa. É uma coisa redonda. E aqui nessa região das florestas e até planícies, spawna um Mega Pidgeot. Que vai literalmente transformar nosso Pokémon em no guard. A chance de Mega Boss aqui na Poké Squad é bem alta. Então eu já chamei o Rafa e o Zaneral pra ficarem parados aqui me ajudando. Porque quanto mais gente tem no lugar, mais chance do Boss aparecer. Nem demorou muito, gente. Antes de anoitecer, a gente conseguiu encontrar o Mega Pidgeot. Veio aqui, ó. Eu acho que aquele Rex Shadow consegue derrotar ele. Se bem que ele é do tipo normal, né? Mas 1140, beleza. Ele deu algum ataque que me fez fugir da batalha. Oxi! Eu vou ter que fazer uma estratégia mil que ia aqui, ó. Vou ter que dar a Taunt nele pra ele não conseguir usar o ataque e foge. Agora sim eu vou derrotar, mano. Como eu nunca derrotei o Mega Pidgeot, a Mega Pedra tá bem aqui. E olha que beleza. Já completou. Estamos na metade da máquina de combate. Vocês devem estar estranhando que tá sendo relativamente fácil, né? Mas a parte difícil vem exatamente agora. Equipando a Mega Pedra no Pidgeot, a gente consegue Mega Evoluir ele. O problema é que tá meio bugado aqui nas novas versões e eu não consigo ver a habilidade. Mas é a No Guard. Tanto que aqui nas versões mais antigas mostram. A habilidade do Mega Pidgeot é No Guard. Ou seja, a gente tem uma champ melhorada. Porque o Pidgeot é muito mais rápido. A gente é quase o dobro da velocidade. Ou seja, é muito difícil atacar primeiro com o Mega Pidgeot. Eu não consigo Mega Evoluir, ó. Porque vai abrir um bem no mó aleatório aqui. E se eu tentar abrir aqui, ó, não vai, gente. Não tá Mega Evoluindo. Mas o importante é fazer isso em batalha. E a única coisa que estão faltando são os ataques, pessoal. Eu preciso colocar Guilhotine, Fissure e Sheer Code. Mas como dá pra ver aqui, por nível ele não aprende nada disso. Por Breed também não. E muito menos por TM, ó. Se eu pesquisar aqui, Fissure não tem como. E Guilhotine a mesma coisa. Ele não aprende nada disso. É aí que o laboratório do Breno entra. Mas é bom eu tomar cuidado. Porque como a gente sabe, o Breno é da aliança daqueles caras do Arceus. E a última coisa que eu quero é ele me pegando de penetra aqui na casa dele. Eu tô em busca do Drancão. Ele tá ali. Ele é um novo participante da Poké Squad. Pelo que eu sei, ele é tipo um aprendiz de cientista do Breno. Então, será que ele consegue colocar os três ataques supremos no nosso Pidgeot? Porque foi assim que o Wolf conseguiu Sheer Code Guilhotine no Machamp dele. Já que ele não aprende esses Pokémons normalmente. Foi o Breno que ajudou. E no meu caso, vai ser o Drancão. Drancão, opa, cara. Você é novo aqui na Poké Squad, né? O que você tá fazendo por aqui? E aí, Yuri? Ah, tá ligado, né? O pai tá manjando na ciência, fazendo um Pokémon fóssil. Mas o que te traz aqui, amigo? Pelo que eu fiquei sabendo, aqui no laboratório do Breno tem umas máquinas muito top. Tipo a de clonagem. Tem essa daqui que consegue mudar o tipo e o ataque do Pokémon. E o que eu quero te pedir é pra colocar três ataques nesse Pidgeot aqui, ó. Eu quero Sheer Code, que é um ataque de gelo. Fissure, que é um ataque de terra. E Guilhotine, que é um ataque normal. Será que tem como fazer isso? Tem, mas... Pra quê? Meio que eu entrei em guerra com o pessoal. E uma das formas de eu vencer eles facilmente é colocando esses ataques no meu Pidgeot. Sabe o Wolf? Ele tem um Machamp super modificado com os ataques impossíveis de conseguir. Pelo que eu sei, foi o Breno que fez isso. Então, se ele conseguiu, acho que dá pra você me ajudar, né? Se o Breno conseguiu fazer ele ficar forte, eu vou te transformar em um monstro, Yuri. Ah, você tem briga com o Wolf? É, o Wolf roubou o meu Pokémon junto com o Mendraque. Ah, entendi. Então, ó, me ajuda a colocar os ataques aqui que eu acabo com eles. O Wolf é amigo deles, então eu derroto todos. E tá aqui, então, tudo que você vai precisar pro seu Pokémon 100% perfeito. Caraca, você foi rápido pra anotar. Nossa, você vai precisar de três itens. Pro Guilhotine, você vai precisar de um livro de afiação, sim, porque é bem difícil. E o Fissure, um basalto polido, e pro Sheer Code, um gelo azul. É, beleza. Cada segundo que eu passo aqui, o Wolf tá ficando mais forte. Então, eu vou conseguir esses itens aqui e trago aqui pra você colocar pra mim, beleza? Beleza, falou, Yuri. Como deu pra ver, a gente vai precisar de três itens. Então, vamos deixar o mais difícil pro final. Sem dúvidas, o Sheer Code é o mais fácil, já que é gelo azul. Olhando aqui na receita, pra fazer gelo azul, a gente precisa de nove gelos compactos. E pra fazer um gelo compacto, a gente precisa de nove gelos normais. Se eu sou bom de matemática, a gente vai precisar de oitenta e um gelos normalzinhos aqui. Ou eu poderia ser mais inteligente e já quebrar ele direto. Eu acho que isso daqui já é o gelo azul, né? Ó, Blue Ice é gelo azul, galera. Eu quebrei tudo aqui lá à toa. Dá pra pegar o gelo azul direto aqui. A gente precisa de um só, né? Nem sei porque eu tô pegando muitos. Beleza. O Sheer Code tá completo. O basalto polido também é bem fácil. Já que aqui no Nether, a gente consegue encontrar vários basaltos comuns. E juntando quatro deles, tcharam, poli cheia de basalto, que é basalto polido. Gente, foi bem fácil conseguir aqui o gelo azul e o basalto. Então, eu tô até com medo de como a gente vai fazer pra conseguir livro de afiação 5. Dando uma olhada nos livros que eu já tenho, não tem nenhum de sharpness, que é afiação. Quem vai me ajudar com esse livro é o Rafa. Tô chegando aqui na casa dele e é... E aí, Rafa? Ah, Yuri, vindo de você, venho pedir coisa, né? Sim, eu vim. Eu sei que você tem uma mesa de encantamento bem aqui. É. Então você só quer encantar seus itens? Então eu tô indo embora, mano. Não, cara, calma, calma. É um pouco mais complexo que isso. Provavelmente, você deve ter livro, né? O livro a gente consegue quebrando esses negócios aqui, ó. Se a gente pegar aqui, vem livro. E aí, Yuri? Você chega na minha casa do nada e sai quebrando tudo? Calma, é só uma demonstração. Pegando aqui também alguns lápis lazulos, gente, a gente vai precisar pegar livros de afiado, ó. Por exemplo, um breaking trade. Mas pode vir afiação, ó. Aqui nesse caso veio só um breaking. Calma lá, Yuri. Pelo que eu tô vendo, você quer especificamente afiação. Isso, Rafa. Então por isso que eu vim cá. Isso ajuda, ó. Pega aqui uns livros e começa a encantar livro até vir a afiação 5. Que lembrando, dá pra gente combar. Se a gente pegar, tipo, 2 afiação 4, tem como juntar pra fazer uma afiação 5. Então vamos colocar mais, ó. Benefit artrópodes. Não, a gente vai ficar reciclando o livro. Tipo, tira o livro, joga. Será que a gente não vai conseguir nenhuma afiação? A gente tá gastando todos os meus níveis de... Yuri! Opa, oi? Opa, amigão. Eu acho que eu consegui o que você queria. Afiação 5 já? Não, afiação 3. Ah, afiação 3. Beleza, galera. Então, se a gente juntar mais 2 de 3, eu vou fazer um 4, tá? Isso daqui, opa, sharpness 2. É, ruim. Ruim nada, porque eu também consegui um sharpness 2. Opa, não, gente. Então aqui tá ficando bom. A gente vai fazer nossa máquina de combate. Dropa aí, Rafa. Pegando esse livro de sharpness 2 do Rafa. Juntando eles aqui, a gente vai fazer a afiação 3. Juntando com o outro de afiação 3, a gente faz a afiação 4. Então, Rafa, agora a nossa busca é somente por afiação 4. Então já pode parar, porque eu já peguei, Yuri. Não, não. Você já conseguiu outra afiação 4? Nossa, realmente aqui, gente. Ó, eu só tô encantando pra ver, ó. E não veio nenhuma afiação, galera. Dá pra ler ali. Juntando dois livros de afiação 4. Tcharam! Temos aqui, então, afiação 5, Rafa. Mas por que você quer afiação 5, Yuri? Vai encantar essa espada? Na verdade, Rafa, eu vou encantar meu pidiote. Guilhotine. Você sabe o que é aquele ataque de guilhotina, que é tipo uma lâmina que cai, né? Então meio que eu consegui alguns métodos pra encantar o pidiote, pra ele aprender guilhotine. É um pouco suspeito, mas vai funcionar. Ah, então esse daí é o plano máquina de combate? É, gente. O Rafa já até sabe, mas é isso aí. Agora que eu consigo todos os ataques, eu vou lá, hein? Calma aí, Yuri. Você tá fazendo o pidiote máquina de combate pra colocar no lugar do Articuno e enfrentar o Wolf, certo? Sim, Rafa. Mas como que você sabe? Agora que a gente é aliado, Yuri, as paredes têm ouvidos, né? Realmente, eu tenho uma orb do Articuno aqui que eu não pretendo usar, mas por quê? Recentemente, eu clonei esse pokémonzinho e até coloquei para Yuri, porque eu sei que você gosta muito dele. Ah, você quer trocar o Articuno no zero hora? Não, agora. Eu não vou usar isso aqui mesmo, ó. Pode passar pra cá, não. Então aqui tá o teu zero hora, Yuri. E aqui tá só orb. Nossa, tamo junto. Mas agora, Rafa, obrigado pelo zero hora, mas eu preciso ir lá correndo, velho, porque... Mano... Ah, é, Yuri? Você já conseguiu tudo, mano? Não só consegui tudo, como já coloquei o pidiote na máquina. Agora é só dropar aqui, né? É, é só dropar aí. Vamos só conferir, gente. O pidiote só tem rush. E aí, pra ele aparecer aqui com guilhotine, fissure e sheer cold. São os três ataques que vão dar hit com todo mundo. Então vamos lá. Guilhotine, na teoria, foi. Fissure. Pra ser mais forte, eu dropei quatro basaltos polidos. E o sheer cold, que é um dos principais, vai dropar seis gelos azuis. Drancão, agora qual alavanca tem que puxar aqui? É só você apertar aí esse botão roxo. Pode deixar comigo que o botão roxo vai ser apertado. Começou a explosão. E diferente da máquina de clonagem, é que não tem como saber se dá certo até tirar, né? Porque até então é o mesmo pidiote, né? Na verdade, Yuri, isso aqui já é uma máquina de combate e você mal sabe disso. Seguindo a lógica da outra máquina, é só apertar o azul, né? Ó, apertei e ó, já subiu. Beleza. Deu certo, Yuri? Eu não vi ainda, Dan, que é aparentemente o mesmo. A De Soceba é exatamente igual, mas velho. Agora é a hora da verdade. Lembrando que a habilidade só muda quando tá mega. E os ataques veio. Guilhotine, Fissure e sheer cold. Dranc, esses três ataques dão hit kill em qualquer Pokémon. Tipo, é impossível desviar, entendeu? Tipo, ele é feito pra dar hit kill. Analisando esse pidiote aqui, Yuri, ele vai levar todos os Pokémons apenas com um hit. Só pra garantir isso, Gold Battle Cap nele pra maximizar todos os atributos. E agora, Drancão, eu vou lá porque, mano, se não fosse você, eu não ia conseguir bater de frente com os meus inimigos. Agora que a máquina de combate tá pronta, vamos colocar o nome bem top e mostrar pra vocês o verdadeiro poder, gente. Sempre que eu mega evoluir, esses três ataques que tem 30% de chance de acertar, sempre vão atacar e levar qualquer alvo hit kill. Usando contra esses Pokémons da natureza, não dá pra perceber tanto, gente. Porque esse é nível 28 e eu vou levar eles de todo jeito. Vamos aproveitar que o Zaneral tá online ali na casa dele e mostrar o verdadeiro poder da máquina de combate, cara. A partir de hoje, vocês podem considerar que eu sou o mais forte da Poké Squad, gente. Esse Pokémon, além de ser muito rápido, vai dar muito dano. Só pra garantir mesmo, vamos dar aqui alguns sucos aqui. Olha, o que é isso aqui, cara? Tá, que pomba é isso aqui na minha casa? Zaneral, agora que a gente é liado, você tem que comemorar pra eu ter esse cara, viu, véi? Por quê, cara? Escolhe seus seis melhores Pokémons. De preferência, se você tiver algum Pokémon Fantasma, bota. Um Pokémon Vador, bota. Pokémon, mano, coloca os melhores. O Dragonite do Zaneral vai ser um bom exemplo, gente. Já que ele é do, tipo, Dragão Invador, o Pissure não funcionaria. Mas, Zaneral, eu tenho aqui Guilhotine e Xircojo. Já, eu vou dar Guilhotine aqui pra você, tá? E o Dragonite já tomou um único hit, mas não tem o que fazer. Tipo, só se você tem ataque e prioridade. Que isso? Ó, deixa eu mandar então aqui meu Routstone, que ele tem ataque bom. E é do, tipo, Fantasma. Na teoria, gente, o Guilhotine que eu acabei de usar não funciona, né? Já que ele é do, tipo, Fantasma. Então, o que isso já era? Já era nada, porque eu tenho Fissure, que também é um hit. Diga-te, mano, não tem o que fazer. O único jeito de derrotar a máquina de combate é com ataque e prioridade. A sua Gardevoir não tem ataque e prioridade. Já vai tomar Xircold. Opa! E já vai embora, ó. Na real, você conseguiu atacar primeiro. É, isso aqui é um pouco perigoso. Você tem um Tiranitar, que vai tomar um Fissurezinho. Nossa! Tchau, mano, é muito difícil. Só se você for mais rápido ou ter ataque e prioridade. É, Yuri, esse Pokémon aqui meu é bem rapidinho, pelo que eu sei, tá? E ele realmente tem ataque e prioridade, mas eu não sou bobo, mano. Eu não sou bobo. É literalmente eu colocar, sei lá, o meu Zoroark aqui. Nossa, mano. Caraca, eu derrotei o Zoroark. Mas aí é só eu voltar pra máquina de combate. Você perdeu sua prioridade e vai tomar um guilhotine na boca. Tchau! Tá, Yuri, mas esse aqui é o meu Pokémon lendário. Que eu acho que é impossível você derrotar ele, viu? É, gente, aqui realmente é um oponente digno, porque o Shuu é bem rápido e leva. Não, tranquilo, gente. A máquina de combate levou 5 do Zaniral. Aí aqui não tem segredo. Você olha, eu boto a Kalirex aqui e levo o Shuu do Zaniral. Yuri, que bom você dar minha aliança, porque se fosse do time inimigo, eu não saberia o que fazer não, tá? Zaniral, isso daqui é segredo nosso. Não conta pra ninguém. Porque, mano, já, já esses caras vão descobrir de algum jeito e vai bolar o jeito. Você viu que ele não é imortal, né? Ele vai tomar dano se for mais rápido. Só que é muito difícil parar. É, mano, eu percebi. Realmente é um Pokémon muito bom, mano. Tá maluco? O Zaniral tá enganado, gente. O Pidgeot não é só bom, não. Ele é literalmente uma máquina de combate.